Nesta quarta, nas novelas da tarde do SBT, as feridas do corpo, nem se comparam as da alma. Eu sou uma morta viva. E seguir em frente. Tiraram a vida do Santiago pra pegar as terras dele. Mas a vida vai cobrar desse infeliz. A vida não. Pode lhe custar muito caro. Sou eu que vou cobrar tudo o que ele me fez. Nesta quarta, seis da tarde. Eu olho nos seus olhos e é como olhar os olhos de um morto. A Desalmada, terceiro capítulo.